Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Água Santa e Botafogo Décima rodada do Campeonato Paulista 2016 O Água é o terceiro colocador do Grupo D com 11 pontos, vem de derrota fora de casa 1x0 para o Peixe Encara aí a equipe do Botafogo, o quarto colocado do Grupo A com 10 pontos e vem de derrota 3x0 para o Timão em casa É jogaço, é jogaço e o Água Santa já saiu jogando por aqui Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem a equipe do Botafogo, acaba tocando errado, fica com a bola por aqui, a equipe da casa Guaru, Guaru toca para Francisco Alex, lá vem o Água Santa, quem sabe o meu lance Mela bola toca na frente para Guaru, bem antecipação Francisco Alex lançou a bela bola para Everaldo, briga por ali o centroavante Não consegue ficar com a bola, fica com a bola aqui, a zaga do Botafogo Vem trabalhando e insiste, é der louco É der louco, é der louco, muito famoso, muito falado pelas suas loucuras E lá vem a equipe da Alga Santa, Guaru toca para Francisco Alex, vai bater para o gol Gol! Gol! Vai! Água Santa! Para abrir o placar por aqui, para fazer a alegria da galera Um belo ataque, cortou bem por ali Guaru, Guaru para Francisco Alex, Francisco Alex E encheu o pé, para fazer o primeiro gol por aqui na Arena Inamar Festa, festa da torcida aqui em Diadema Uma bela batida, encheu o pé, sem chances para o goleirão Neneca Água Santa 1, Botafogo 0 E lá vem a equipe do Botafogo, vem trabalhando para a bola aqui Nunes, Nunes para o Serginho, lançamento lá na frente buscando o Serginho Quem sabe o melance, aperta a marcação, salva Roberto Vem trabalhando bem o goleiro do Água Santa E acaba o primeiro tempo, Água Santa 1, Botafogo 0 E o Botafogo já saiu jogando Galera, peça a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista Continuem firme e forte aqui no canal E lá vem a equipe do Água Santa, acabou perdendo Melo, passe para Nunes, Nunes para o Serginho Serginho tenta escapar aqui na marcação de Eli Sabiá Vem trazendo o Botafogo para o ataque, pode ser um belo lance Tocou, bela bola para o Rodrigo Chiesem Tentou devolver no meio, não conseguiu Vem por aqui a marcação Guaru, Guaru perdeu para Matheus Santos Lá vem o Botafogo, está aquela segurada Virou bem, tocou para o Rodrigo Chiesem Vem puxando para o meio, tocou aqui E sabe a bela jogada, batida em cima da zaga Augusto Augusto domina aqui pela esquerda Toca para o André Rocha Lá vem o Água Santa Eberaldo Eberaldo abre na esquerda para Guaru Guaru manda lá dentro Firme Neneca Neneca que foi muito criticado Acabou, salvou o Botafogo Em alguns lances contra o Corinthians Mas acabou entregando o terceiro gol Que finalizou a partida É um bom goleiro Um goleiro bem experiente E lá vem o Botafogo E isso é um bel lance Roberto fica com ela Roberto já abre aqui na esquerda Buscando Augusto Augusto lançou lá na frente Para a Francisca Alex Tentou brigar por ali Não conseguiu ficar com a bola E acaba o jogo Mais um grande jogo do Campeonato Paulista 2016 Água Santa 1 Botafogo 0 É isso aí galera Agora no Campeonato Paulista Sim, cada jogo é uma decisão E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Canal Rio Game 18 aqui O melhor time é o seu